Assista ao canal da Marcella Nascimento, esse vídeo de bonequinhas bebês. E ela também já lançou uma série de vídeos de lembrancinhas. Entra lá, curte e se inscreva no canal dela. Olá pessoal, tô aqui de volta. Eu demorei um pouco pra postar vídeo, né? Porque eu estava de cama, né? Porque aqui onde eu moro esse tempo tá muito doido, sabe? Um dia tá um solão quente, a temperatura tá alta. E no dia seguinte o tempo muda totalmente. Aí chove, faz frio, né? A temperatura baixa muito. E eu acabei ficando gripada, né? Por conta disso. E fiquei de cama mesmo, né? Então eu estava impossibilitada de gravar, de editar vídeo, de fazer qualquer coisa. Mas graças a Deus eu já tô melhorando. Então eu melhorei e corri pra cá, né? Pra gente gravar mais um vídeo, porque a gente não pode parar, né gente? Então vocês não reparem a minha voz fanhosa, o jeito que eu tô, por conta da gripe mesmo. Então tá. Então vamos fazer isso aqui que é bem facinho. Vocês vão ver que é super, super fácil. E fica bonitinho. Conforme eu vou mostrar isso aqui pra vocês como que faz, vocês podem fazer, a técnica é a mesma. Aí vocês só mudam. Isso aqui é de borboleta, então vocês vão fazendo de desenhos de flores, né? De vários tipos de flores, de pássaros, de beija-flor. Então é só vocês irem usando a mesma técnica e mudando o desenho, ó. Né? Então vamos lá. Vamos precisar de uma garrafa pet. Você lava ela bem lavadinha, passa um alto, tá? Essa aqui eu acabei de lavar, porque eu tava sem garrafa lavadinha, né? Ela tá molhada ainda, ó, por dentro. Mas aí eu vou secando aqui. Vamos usar um risco de borboleta. Qualquer borboleta que você tiver em casa, qualquer desenho, na internet você busca várias. Eu já falei isso com vocês. Até em pano de prato, em lençol, em toalha de mesa, tudo a gente encontra, até na roupa nossa que a gente veste. Tem borboleta, tem desenhos simples que dá pra gente aproveitar. Então você aproveita aí a borboleta que você tem. Nos livros, nas folhas de... Nos cadernos dos seus filhos, nos livros dos seus filhos. Então vê aí, ó. Então, simplesinha borboleta. Nós vamos passar o risco da borboleta pra garrafa. Você vê mais ou menos na altura que você quer. Eu vou querer aqui mesmo, ó. Vou usar a caneta permanente, aquela, gente, pra retroprojetor. E vou passar o risco pra cá. Deixa eu abaixar aqui que é pra vocês me verem melhor. Eu vou lixar essa garrafa por fora. Vocês que assistem aí meus vídeos, vocês já sabem que eu sempre lixo as garrafas. Eu vou ver mais ou menos na altura que eu quero o cachepô, porque depois eu vou recortar aqui, ó. Pra ficar assim, ó. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. No meio aqui, ó. Aí eu passo o risco pra garrafa. Muito simples, ó. Isso aqui é muito facinho de fazer. Eu tô fazendo a borboleta, mas se você quiser, você pode fazer pássaro, pode fazer flores, como eu fiz aqui nesses outros cachepôs. Dá pra fazer qualquer outro desenho, coração, até uma casinha, o que vocês quiserem. Olha, passei pra cá e agora eu vou fazer do outro lado. Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que vai caber, essa garrafa aqui é maior. Então, essa aqui, ó, eu fiz uma de cada lado, tá vendo, ó. Uma desse lado e a outra desse. Essa aqui, mas é a mesma coisa. Eu só vou fazer mais borboletas, tá bom? Então, uma vez que eu vou fazer uma desse lado aqui e a outra aqui desse, eu vou fazer mais uma aqui, ó. Vou dar um espacinho aqui, que aí vai caber mais aqui, ó. Deixa eu ver. Ou então você pode alternar, você pode fazer borboleta e flor, borboleta e flor de novo. Vai alternando. Que fica muito bonito também. Eu tô dividindo aqui que eu quero fazer uma, duas, três. Quero fazer três borboletas aqui. Ó, eu venho a risco novamente. Eu só tô mostrando mesmo como que eu faço, que é pra você fazer aí. Mas não necessariamente que tem que fazer igual a minha, né, gente? Porque eu recebo muito comentário, sim, sabe? Dos trabalhos que eu vou fazendo, que eu vou mostrando. Aí a pessoa fala, ah, mas se fizesse assim, se fizesse dessa cor, ia ficar mais bonito. Essa cor assim fica melhor. Ó, gente, isso é questão de gosto. Quando eu falo, eu já falei, vou falar de novo. Quando eu mostro a técnica, a peça, não quer dizer que você tenha que pintar, tenha que decorar, do mesmo jeito que eu estou fazendo. Não é isso? Eu quero que você veja como que é a técnica e você vai colocar o seu toque pessoal, a sua identidade na peça. Não é pra fazer igual a minha. Aqui, olha. Ficou três borboletas, olha. Agora, gente, que vem o pulo do gato, vamos dizer assim. Vou mostrar pra vocês como que eu vou vazar isso aqui, pra quem não sabe, ó. Você pode usar o ferro de solda, ou então, quem tiver o pirógrafo, é melhor. Porque ele tem a... é bem fininho, né? Aqui fica melhor, fica mais delicado. Mas eu não tenho o pirógrafo, então, eu vou usar esse ferro de solda mesmo. Que dá certo também. Agora, nós vamos contornar, gente, a borboleta. O ferro já tá ligado, já tá bem quente. Vocês tomam cuidado, tá, gente? Muito cuidado. Eu sempre, quando mexo, mostro pra vocês trabalhos com ferro de solda. Eu falo isso porque é perigoso mesmo. Isso aqui é muito quente. E outra coisa, vocês usam o pirógrafo ferro-quente pra usar, assim, em garrafa, em plástico. É bom vocês usarem pro lado de fora, bem arejado. E usam uma máscara, tá? Porque essa fumaça, ela é tóxica, então, é perigosa, tá? Aqui eu tô no meu ateliê, mas eu tô... A janela tá logo aqui de frente, ó. Que tá até batendo um sol aqui, tá vendo, gente? É porque a janela tá aberta, né? Tô de frente mesmo pra janela. Então, nós vamos vazar, que nem tá aqui, olha. Vazando e deixando no meio, aberto, presa, que é pra dar esse movimento aqui das asas. Tá vendo, ó? Nós vamos vazar nas laterais, nas asas, deixando o meio fechado. Eu vou dar bastante zoom aqui, que é pra ficar bem perto pra vocês acompanhar. Pronto, olha. Então, nós vamos começar, você vê aí onde que você quer e nós vamos contornar o risco. Assim, olha. Pega aqui da pontinha ali, ó, onde começou, que é a cabeça da borboleta, né? Então, vem aqui, no começo da asa. Aí você vem trazendo, ó. Bem devagar, com calma. Ó, você vai contornando a folha toda. Gente, através dessa técnica aqui que eu tô mostrando pra vocês, fazendo cachepô, e façam outras peças, outras coisas. Como, por exemplo, gente, usando essa ideia aqui, essa técnica, você pode fazer luminárias. E dá pra fazer inúmeras coisas. É só vocês colocar a criatividade de vocês pra fluir, que vocês conseguem fazer bastante coisa. Olha, parei aqui. Tá vendo, ó? Ó, eu só fiz o contorno da asa. Ó. Porque aqui vem o corpo, né? Que é o bumbum aqui da borboleta. Então, aqui eu não vou fazer. Aí eu pulo pra cá e começo aqui no outro lado da asa, olha. Ó, na mesma altura ali. E vou contornando, ó. Aí você vai contornando com calma. Não adianta fazer correndo. Eu sempre falo isso. Artesanato não se faz com pressa, nem correndo. Nada disso. Artesanato, a gente deve fazer com calma, devagar, com tranquilidade. Agora eu dou contorno aqui em cima. Na asa da borboleta. E agora eu venho até aqui no finalzinho ali também. Perto da cabeça, onde é a cabeça, ó. Na mesma altura do outro lado da asa. Pronto, gente. Olha. Puxa pra frente, ó. Dou uma certa dobrinha aqui, ó. Não muito, pra não ficar muito marcada. E dá uma olhada, ó. Olha. Aí você vai fazer isso com as outras borboletas também. Viu como que é simples e fácil? Porque aí aqui vai entrar a pintura. Vai fazer... Nós vamos fazer a pintura aqui do corpo dela. E das anteninhas que vai destacar. Assim, olha. Eu vou vazar essas outras duas borboletas aqui. E volto com vocês. Olha só, gente. Já vazei as borboletas. Aí agora eu vou retirar essa parte de cima aqui. Pra ficar o cachê boa. Então, eu tô usando... Eu já até comecei aqui pra vocês verem, ó. Já comecei. É... Tô usando essa parte aqui, gente. Que tem essa marcação aqui na garrafa. Eu vou recortar aqui. Que já tá retinho aqui, então. E eu comecei já a recortar aqui. Com o próprio... Com o próprio ferro. Porque aí já vai me dando o acabamento aqui na borda. Mas se você quiser, gente. Se você preferir, você corta com a tesoura, tá? É só seguir essa marcação da garrafa. Você segue reto aqui. Bem devagar. Que é pra não deformar a garrafa. Não errar, né? Porque se derreter aqui, já era, né? Então, gente. Eu vou fazer aqui. Eu vou terminar aqui. E depois eu volto. Pra vocês verem. Pronto, ó. Já recortei. Aí ficou desse jeito. Na verdade, a cachepô já tá pronta. É isso aqui. Então, agora, eu vou pra pintura. Essa aqui é tinta metalizada. Que eu deixei assim. E aqui nas flores é tinta vitral. Ela fica transparente. Tá vendo aqui, ó? Olha o meu dedo do lado de dentro, ó. Ó. Viu? Fica bonito também. Fica muito lindo. Então, a pintura aí é com vocês. Vocês escolhem. Essa aqui eu já fiz assim, né? Que eu achei muito lindinho. Essa aqui, ó. Olha aqui o que eu tô falando. Olha. Aqui é o verniz vitral. Na verdade, essa aqui é uma garrafa verde. E eu passei um verniz vitral nele, ó. Aí ficou nessa cor assim, marrom. Marrom assim, transparente. Pode ver que dentro tá verde, ó lá. Mas por fora eu passei o verniz vitral. E as flores eu já fiz em tinta plástica. Contornando com 3D. Então, você vai aí decorando aí o seu gosto. Eu vou pintar, gente, nessa cor aqui, ó. É tinta acrílica. Na cor ocre. Vou pintar o corpo do cachepô todo nessa cor. Que aqui eu fiz essa mudança. Esse desenho aqui, né? Nessa pintura. Do matinho, da flor e aqui do céu. Mas aqui eu vou pintar toda de uma cor só. Então, primeiro eu pinto o corpo do cachepô. Pra depois pintar as borboletas. Uso um pincel macio. E sempre pelo menos duas mãos, tá? Nunca uma mão só. Eu vou deixar secar agora. E depois eu continuo. Dei duas mãos. Tá? Só por fora. Por dentro não precisa, ó. Já secou. Ficou assim, olha. Então, agora nós vamos pintar as borboletas. Eu escolhi esse azul aqui, ó. Nessa cor assim, né? Escolhi essa cor aqui, laranja. Por quê? Dá um contraste, né? Fica bonito. Eu acho bonito, assim, a borboleta, assim, com contraste de cor. Então, eu vou pintar nessas duas cores aqui. Tomara que fique bonito, né, gente? Então, vamos pintar as asas. Eu vou mesclar essas duas cores. E vamos ver o que vai dar isso aqui. Vou colocar o azul. Vou pintar assim, ó. De azul. Tá vendo? Faço o outro lado. Aí agora eu pego a tinta laranja. Não limpo o pincel, não preciso. E agora eu venho aqui na beirada. Viu, gente? Vou botar mais um pouco aqui, que aqui ficou escuro. Em lugar que fique mais claro. Que apareça mais o laranja, né? Aí eu vou mesclando, né, as cores. Até eu achar que tá bom. Vou botar um pouquinho mais de azul aqui. Nesse lado aqui, que eu tô achando que ficou muito escuro. Aí você vai passando, avivando, né, as cores como que você deseja. Pra mim já tá bom assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as outras. Você tem que fazer a junção das duas cores, gente. Que é porque... Pra dar o mesclado das cores, tá? Porque tem que ser enquanto a tinta tá fresca. Presta muita atenção nisso. Aí, gente. Ficou assim, ó. Tá bem mescladinho, ó. Tá? Aí, tá vendo? Essa aqui eu fiz assim. O azul por dentro. E o laranja por fora. Porque a borboleta é bem colorida, né, gente? Assim. Quanto mais colorida, mais bonita fica a borboleta. Agora eu vou deixar secar. Agora vamos fazer o corpinho da borboleta. Você vai usar um pincel mais fino. Tinta preta. É só você passar aqui, ó. Vamos cobrir essa parte aqui do meio. Assim, gente, ó. Não tem nada demais aqui, ó. Só deixei aqui embaixo arredondado. Nem arredondado. É assim uma pontinha. Tá vendo? E aqui a cabeça arredondada. Agora, com o mesmo pincel, e vamos fazer a antena aqui. Sobe assim. E dá uma voltinha, ó. Tá vendo aqui? A mesma coisa do outro lado. Ó. Sobe. E dá uma rodadinha aqui. Só isso, gente. Olha. Tá quase pronto. Vou fazer isso nos outros lados também. Olha só. Pra dar mais um toque, eu vou fazer uns pontinhos. Olha. Olha aqui. Aqui eu fiz esses pontos aqui, ó. Esses pontinhos. com o próprio ferro de solda. Tá vendo? Tudo um buraquinho que tá aqui, ó. É pra fazer tipo aquele assim caminho, assim, do da borboleta, o voo da borboleta. Que fica mais bonitinho. Eu vou fazer aqui também. Só que ao invés de eu furar, eu vou fazer com a própria tinta e o pincel. Venho aqui e faço assim, ó. Vou fazendo assim, ó. É tipo assim, ó. É tipo a marcação do voo da borboleta. Borboleta. Você faz bem assim, ó. Bem a mão mesmo, assim. Do jeito que você quiser. Que você achar que fica bonito, né? Ó. Eu tô fazendo assim, ó. Aí pronto. Aí veio pra cá. Ó. Viu, ó. É o voo da borboleta, ó. Agora eu faço a mesma coisa com esse aqui, com essa aqui. Eu faço a mesma coisa. Mas não precisa ser igual, tá vendo? Ó. Vem aqui, aqui, aqui. Vou dando uns pontinhos, ó. Ó. Que dá um charme, né? Na peça. Agora eu faço a mesma coisa com essa aqui. Ficou assim. Eu vou deixar secar esse corpinho pra fazer outros detalhes. Com o pincel chanfrado e a tinta marrom, eu vou fazer um sombreado aqui. Molho o pincel. Põe tinta apenas na beirada do pincel. Na ponta, né? Agora eu vou sombrear esse potinho. Ó. Vamos sombreando ele. Porque vai ficar mais bonito. Não parece não, gente, mas dá uma diferença enorme quando deixa ele sombreado. Os detalhes, gente, que fazem a diferença na peça. Vocês estão enxergando aí? Olha, gente, o sombreado. É. Olha. Olha. Tá vendo como que eu sombreei aqui? A diferença aqui já dá. Aí você vai sombrear nos outros lados também. Inclusive aqui em cima também. Eu vou fazer isso e já volto pra vocês verem. Eu sombreiei e ficou desse jeito, olha. Agora eu vou fazer os detalhes com o branco. É o detalhe do corpinho da borboleta. Só pra não ficar esse preto assim... Chapado, né, gente? Então eu venho aqui, ó. Então eu venho aqui, ó. Com o pincel zero. Vou dar uma... Uma voltinha aqui. Coisinha bem simplesinha mesmo. Aqui embaixo também, ó. No bumbum da borboleta. Eu vou fazendo uns risquinhos assim. Pra destacar mais o corpinho da borboleta. Aí agora pra terminar, gente. Eu só vou fazer mais uma coisinha. Eu vou fazer um sombreado aqui, ó. Dividindo a borboleta aqui, ó. A asa da borboleta. Com a tinta preta mesmo. Eu só vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Onde está aqui, ó. A voltinha da asa da borboleta. Aqui, ó. Eu vou fazer assim pra cima. Assim só, ó. Eu venho aqui. Faço assim, ó. Ó. Só isso, ó. Que já deu uma divisão aqui. A mesma coisa do outro lado, ó. Venho aqui e faço assim. Um sombreado. Ó. Que já dá uma diferença bem grande na borboleta. Vou fazer até o contorno dela aqui que vai ficar mais bonito. Agora, eu vou fazer esse mesmo sombreado que eu fiz. Nesse lado aqui, eu vou virar e vou fazer o mesmo do lado de cá. Eu vou passar verniz acrílico, gente. Pra impermeabilizar isso aqui. Mas você pode usar o verniz que você tiver em casa. O acrílico mesmo. Ou o verniz vitral. Pode passar goma laca também, que dá certo também. Que é um tipo de verniz. Aí você escolhe aí se você quer o verniz com brilho ou sem brilho. Ele fica todo branco assim, mas como eu já falei com vocês várias vezes, ele tá branco assim, ó. Mas quando secar, ele fica totalmente transparente. Bom, pessoal, então é isso. Tá prontinho. Já envernizei. Ficou assim, ó. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia. Se vocês gostaram, deixa aí no comentário aí que eu vou responder com todo amor, com todo carinho. Dê um like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Que eu tenho mais ideias aí pra passar, pra você acompanhar. Então, gente, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau.